A Câmara de Guarulhos realiza a 55ª Sessão Ordinária na próxima quarta-feira, dia 27. No grande expediente há 151 itens. São 47 requerimentos para serem discutidos e votados e 104 projetos para serem deliberados às comissões permanentes do Legislativo. Já na ordem do dia há 12 itens e seis deles já têm os pareceres das comissões e podem de fato ser votados em plenário. Entre eles está a segunda discussão e votação do projeto que autoriza a criação de pet parks, parques para animais de estimação aqui na cidade. Logo depois da sessão ordinária também estão previstas sessões extraordinárias para votar até a fase final seis projetos de lei da Prefeitura. Um dos destaques é o item que autoriza o município a se filiar à Frente Nacional de Prefeitos e a contribuir financeiramente com a entidade. Então não deixe de conferir. É nesta quarta-feira, dia 27, a partir das duas horas da tarde. Sempre com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Legislativo. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Música Música Música